Transcrição e Legendas Pedro Negri Hoje da manhã, mais de 100 trabalhadores dessa empresa de segurança privada que presta serviço para o Estado. Eles estão reivindicando o atraso no pagamento de salários, de alimentação, o transporte que foi cortado para alguns trabalhadores e até perseguição dentro da empresa. Eles fizeram aqui uma barricada, atearam fogo em alguns objetos, por isso o corpo de bombeiros foi chamado e a polícia militar também está aqui no local. Quem vai conversar comigo é um dos trabalhadores aqui da empresa, o Ivonei, que vai explicar basicamente o que tem acontecido e por que vocês estão fazendo essa reivindicação. O atraso de salário, o transporte foi cortado para alguns trabalhadores, o que mais? Atraso de pagamento, a exemplo desse mês agora, hoje já é dia 9, pagamento no quinto dia útil não está na conta e não tem previsão. Hoje passado você receberam dia 29, foi isso? Foi, eu recebi dia 20 porque fiquei brigando aqui na frente de segunda a quarta-feira e os demais receberam dia 29. E férias também, o pessoal voltando de férias sem ser remunerado. Os trabalhadores colocaram alguns cartazes aqui cobrando a empresa, agora há pouco teve uma reunião lá dentro onde o sindicato foi representado aqui pelo Paulo Dora, que é secretário-geral do sindicato, que agora há pouco esteve reunido lá dentro e que trouxe aqui a resposta para os trabalhadores que muitos não ficaram satisfeitos porque não acreditam na promessa da empresa. Mas o que ficou determinado na reunião que vocês tiveram agora há pouco lá dentro? A direção da empresa assumiu o compromisso de pagar o ticket de alimentação dos trabalhadores esta semana, que está em atraso, era para ter pago no quinto dia útil. O salário dos trabalhadores vai quitar até o dia 20, mas na medida em que eles forem adquirindo verbas, vão fechando folha por empresa e vão pagando. Então significa que alguns trabalhadores receberão ainda esta semana, mas o compromisso da empresa que assumiu com os trabalhadores e com o sindicato é de quitar folha até o dia 20, porque ele alega que o governo do estado não repassou as faturas, dizendo ele que o governo do estado deve lá para ele em torno de 5 milhões de reais. Então é com esse dinheiro que ele assumiu o compromisso de pagar os trabalhadores. Mas no momento em que ele tiver dinheiro em caixa, como tem contrato privado que não é público, ele vai pegar esse dinheiro do privado e vai pagar os trabalhadores do público. O que o sindicato pode fazer caso esse pagamento não seja realizado? Nós vamos continuar fazendo o que a gente faz todo mês, que é o nosso movimento. A gente faz o movimento na rua, a gente faz o movimento, a gente bloqueia a rua, chama a atenção da sociedade, mostra para a direção da empresa que os trabalhadores estão dispostos a brigar para receber seus salários. Ordeiramente, como tem feito todo mês. E nós do sindicato não vamos nos furtar em dar apoio à categoria. No momento e hora que ele chamar, nós vamos estar aqui com certeza. Muito obrigado pelas informações. São um pouco mais de 100 trabalhadores que estão nessa situação aqui. No entanto, das pessoas que passam pelo mesmo problema, chega a quase 500 trabalhadores. Eles dizem que vão ficar aqui até que alguém mesmo da empresa venha e dê uma resposta satisfatória. Porque pelo menos, por enquanto, com as respostas que eles tiveram, eles não estão nada satisfeitos. Eu volto com vocês ao estúdio. Obrigada, Fred Rocha. Esse é um momento complicado, viu minha gente? Você que está acompanhando o programa da comunidade, esse é um momento muito difícil. Porque todo o Brasil, todo o Estado está passando por essas dificuldades com o pagamento de salários. Não são empresas privadas, mas os governos de outros Estados também estão enfrentando isso. Existem Estados aí no nosso Brasil que estão parcelando o salário de funcionário público. Olha só, são 12 horas e 22 minutos. A gente entende que o Ministério do Trabalho, que a Delegacia do Trabalho, cobre, que existe realmente essa determinação na nossa consolidação de leis trabalhistas, que o salário tem que ser pago até o quinto dia último. Mas que momento é esse que todo o Brasil está vivendo, em que todos os Estados, não é só o Amazonas, todos os Estados estão passando. E que momento é esse que tem que se conversar, tem que chegar e fazer um acordo com o empregador. Sabe-se que empregador não deixa de pagar salário, porque quer. Empregador que tem dinheiro em caixa nunca vai deixar de pagar salário de funcionário. Ainda mais uma empresa como é uma empresa de vigilância, cuja matéria-prima é a mão de obra. Olha o que a gente está lidando aqui. A matéria-prima das empresas de vigilância é a mão de obra. São as pessoas que estão nos seus postos de vigilância, são as pessoas que estão lá nos seus postos de segurança, para garantir a segurança tanto da empresa privada quanto da empresa pública. O presidente do sindicato vem aqui dizendo que conforme vai sendo pago aí os contratos das empresas privadas, na qual essa empresa faz a segurança, esse dinheiro vai ser repassado aos funcionários. Agora eu tenho a impressão que é muito melhor chegar ao funcionário, conversar com a empresa. A gente sabe que emprego é difícil, todo mundo tem seu direito de greve, seu direito de paralisação e seu direito de manifestação. Mas nesse momento, essa manifestação vai ser pior ou vai ser melhor? Essa empresa não está pagando porque está de má fé ou porque realmente não tem dinheiro? Tudo isso precisa ser conversado, tudo isso precisa ser discutido, tudo isso precisa ser trabalhado. Tem que ser mão e contramão para que se evite prejuízos piores. Porque de repente parar o trabalho e deixar que a empresa, ou o governo, ou qualquer setor público, ou qualquer setor privado, fique seu vigilante é pior. Vamos lá, são 12 horas e 24 minutos, você que está aí do outro lado. Olha só, gente, infelizmente mais uma das vítimas que estava internada em decorrência da explosão de um cilindro de gás no início do mês de março, morreu. A gente vai trazer informações com o nosso repórter Sara Alencar, que se trata de uma criança de 3 anos de idade, que infelizmente estava internada esses dois meses e acabou morrendo no fim de semana. Quem traz as informações na tela é a Sara. Sara. É isso mesmo, Márcia, morreu na madrugada de hoje, mais uma vítima da explosão de um cilindro de gás que aconteceu há dois meses atrás do Tancredo Neves. Laís Mirella Roio de Moraes tinha 3 anos e foi a terceira vítima fatal do acidente. Ela estava em tratamento intensivo no pronto-socorro da criança e deu entrada na unidade com 80% de queimaduras pelo corpo e ficou internada em estado gravíssimo, respirando com a ajuda de aparelhos. Nos últimos dias, ela veio apresentando sinais de piora no quadro e não resistiu. Aqui no velório, nós tentamos falar com os familiares, mas ninguém quis se pronunciar. A família briga na justiça para conseguir uma indenização da empresa Amazon Gás por causa do acidente. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Sara. É importante dizer que a empresa continua se manifestando, dizendo que está fazendo todo o atendimento, está prestando toda a assistência às famílias, às pessoas que ainda estão internadas no hospital, que ainda estão internadas depois de dois meses desse acidente, que, se eu não me engano, aconteceu no início do mês de março, lá pelo dia 6 de março. E a gente traz aí essa fatalidade mais uma vez. Mais uma pessoa, uma criança de 3 anos acabou morrendo. 80% do corpo queimados. A gente traz aí as informações junto com a Sara Alencar. E, infelizmente, aí mais essa notícia triste. Agora, a gente torce para quem ainda está internado, que se recupere e que seja devolvido à família aí o mais rápido possível. Porque foi um trauma. Muita gente comentou. A gente sabe aí que foi uma situação bem complicada, bem grave. Muitas casas destruídas, muitas pessoas machucadas e feridas. Inclusive, até animais a gente trouxe para você informações, né, na época. Muitos cachorros e gatos estavam ali também num canil lá perto e acabaram sendo queimados. Mas a gente traz essas informações com muita tristeza e espera que quem ainda estiver em tratamento se recupere o mais breve possível. 12 horas e 26 minutos a gente muda de assunto e traz informações sobre acidente de trânsito. Um motociclista acabou morrendo na hora. Ele bateu de frente com um caminhão e com uma outra moto. Detalhe, ele estava sem capacete. Informações que a gente acompanha agora na tela do programa. No chão dava para perceber as marcas da imprudência do motoqueiro e a gravidade do acidente. Tudo aconteceu ali na rua Francisco de Queiroz, na zona norte de Manaus. Houve aqui um acidente com vítima fatal. Três veículos envolvidos, um ônibus, duas motocicletas. A vítima era Francisco de Lima Rodrigues. Ele vinha nessa via, sentido o bairro centro, quando colidiu com um ônibus e outra motocicleta. Ele estava sem capacete, caiu e morreu na hora. Ele deve ter vindo na casa de algum amigo, né? E na volta ele caiu, bateu no ônibus e caiu, bateu a cabeça e aconteceu. O trânsito precisou ser interditado por uma hora e meia no local. Quem vinha sentido o bairro centro foi de viado para Lampões e quem vinha para sentido centro-bairro foi para São Luís. Para poder evitar o travamento total da via. Mais uma vez a gente traz uma notícia triste de trânsito, de pessoas que infelizmente uma pessoa que não atentou as leis de trânsito. Minha gente, leis de trânsito existem para garantir a nossa segurança e a segurança de quem está transitando nas mesmas ruas que nós estamos transitando. Quando a lei de trânsito exige capacete, viseira na condução de um veículo de duas rodas, na condução de um veículo de uma moto, é porque as exigências do DETRAN, do Departamento Nacional de Trânsito, as exigências das leis de trânsito estão aí para garantir que nós, para que a gente dirija com segurança. Não dá para a gente achar que é rapidinho, vou tirar o capacete, vou ali rapidinho. A mesma coisa a questão do cinto de segurança. Eu estava conversando no fim de semana com parentes e eu disse, se eu sair da minha garagem de casa, eu ponho o cinto de segurança. Eu não ando sem cinto, porque eu tenho medo. Medo de alguém bater na traseira do meu veículo e eu quebrar a minha cabeça, ou no para-brisa, ou quebrar os peitos ali no volante do carro. Então todas essas exigências de trânsito e essas obrigatoriedades existem para garantir a nossa segurança, para garantir a segurança dos condutores. Porque olha só o que aconteceu. O cabra estava dirigindo a moto dele, bateu de frente, bateu de frente com o ônibus, bateu em outra moto e morreu. E aí, como é que fica isso? Então vamos cumprir as leis de trânsito. É chato, de repente a gente está com preguiça, vai rapidinho, mas esse rapidinho mata. Se morre em um segundo. Não se morre em uma hora, não. Se morre em um segundo. São 12 horas e 29 minutos. Eu posso ir lá com ele, diretor? Vamos lá, você que está aí acompanhando o programa da comunidade, eu vou lá com volta para me certificar se esse bolo realmente é um bolo com cobertura de limão. Sai daí, garoto. Deixa de ser assim. Olha, seu xalão. Dá um look. Já mostrou essas pérolas? O Walter falou no início do programa sobre esse bolo e quando essas pérolas que estão aqui em cima, eu vou dar uma levantadinha. Ih, eu tenho até pérola aqui em cima do bolo. Tem até pérola. Seu xalão caprichando nesse retorno aqui do doce torta. Olha aí. E vocês precisam ver o cheiro, viu? Hummm. Não suja o bolo, não, né? Não olha o cabelo do bolo, não, pelo amor de Deus. É o agora premiado aí da hoje. O que que eu disse? Hummm. Eu tô dizendo aqui, eu vou ver o cheiro aqui, aí o diretor vai me perguntar, não teria sentido o cheiro? Tá muito cheiroso, minha gente. Olha, cobertura não é maionese caseira, não é. Não é maionese caseira com corégano. É brincadeira também. Não é, é claro que é brincadeira. Ninguém disse, não é ignorância, não é brincadeira. Se ninguém fala nada, vai ter a porra da maionese caseira mesmo. Mas eu ri quando tu falou maionese caseira, porque parecia a minha maionese caseira. Mas não é, cobertura de limão com raspas de limão, uma coisa deliciosa. Que é raspas de limão. Raspas de limão. E a pérola, né? E mais essa pérola, minha, pra poder dar mais beleza ainda pra esse bolo, a coisa mais linda. Esse é o Xalão, caprichou mesmo, Márcia. Parabéns, seu Xalão, parabéns toda a equipe da Doce Torta. Esse é o nosso agora premiado pra você que tá assistindo aqui o programa da comunidade, pra você participar. Liga, 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 liga pelo telefone 3307-3951. Ou 3307-3952, Márcia Lasmar. A gente vai pro rápido intervalo, mas a gente tá de volta. Daqui a pouco a gente volta. Sai daí não.